Fala, gantinho! Tudo bem com vocês? É o que fala do Enembar com mais vídeo e no vídeo de hoje já estamos aqui com mais um episódio de Os Cavalos do Dia com Almas Saudades e dessa vez em português vamos logo começar aqui com a batalha desse episódio. O áudio já está em português todo lindo. Maravilhoso! Os Cavaleiros de Bronze chegam à terceira casa do Zodíaco, a casa de gêmeos. Porém, eles se veem presos numa ilusão. Procuraram exaustivamente pela saída. Não importa o que façam, sempre acabam voltando para a entrada. Se separam em dois grupos, Shun Yoga seguem juntos. De repente, o caminho deles é bloqueado pelo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Galera, eu acabei pensando aqui, olha, se a gente for ver todas as cutscenes do começo até o final, os vídeos vão ficar tipo 48 minutos quanto foi, como foi o vídeo passado, o que não é tão legal. Então vamos pular logo para as batalhas e quando for pro final da saga, a gente faz a cutscene final. Compensando que não vai ter as cutscenes, eu faço duas batalhas nesse episódio. Pelo punho congelante de cisne, caia! Pelo punho com o câncer, caia! Pelo punho com o câncer, caia! A nossa gêmea vai ser no céu de novo! Bora pôr o pau agora! Lutem! Lutem! Da última vez eu perdi pela primeira vez, só que dessa vez não! De jeito nenhum! Não se preocupe! Ele pode tentar o truque que quiser! Ai, filho da mãe que tá valendo de ouro de gemis é muito forte! Mas meu cosmo vai congelar tudo! Outra alimentação! Isso é tudo o que você sabe! Isso é tudo o que você sabe! Acaba com ele! 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 Agora vai agora! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! No耐Pfel�도taô! Cá! Cá! Não, meu só! Tão什麼! Cá! Tão! O que é isso? Outra adversária! Que droga, mano, nenhum desataque funciona! Outra adversária! Ai, essa vai doer! Toma! Toma! Ha-ha, agora funcionou! Como se não houvesse nada lá! Isso! Não deveria ser possível! Como se não houvesse nada lá! Não! Isso! Não deveria ser possível! Toma! 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 Engole! Toma! 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 Engole! 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 O engraçado é que o Sito acaba com o Ioga, só que é o que você já deve com o Ioga, então, vocês entenderam. Toma isso. Cara, ele é muito rápido. Isso é tudo o que você sabe. Isso é tudo o que você sabe. Agora eu mato ele. Não importa o que é o poderoso, você não resistirá a esse tempo gelado. Não importa o que é o poderoso, você não resistirá a esse tempo gelado. Então prepare-se, progam o poderoso, você não resistirá a esse tempo gelado. Toma. Vamos ver quem vai cair primeiro. Filho da mãe. Agora tenho que correr. Cara, sério, agora vai ser possível. Ah, agora tô no sétimo sentido também. Agora... Cara, mas eu tô muito, mas muito sem Cosmos. A porta para outra extensão se abriu para não brilhar. Outra extensão. Nossa. 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 Cara, sério. Já tô ficando com raiva de lutar contra esses gêmeos. Ai, vai doer, ai. Cara, eu não lembrava que Saga era tão forte assim. Olha isso. Não, 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 não. Aqui é o que você fez. Aqui é o que você fez. Agora. Agora sim. Toma! Toma! Acabou com a nossa dele! Cara, por que não pega? Cara, é muito impossível vencer dele! Olha isso! Desse jeito eu vou morrer facilmente Ah agora sim Tipo! Aí! Aí! O que? Aqui! Aí! Boa! Vencedor! Vencedor! O que acha da força congelante do cisne? Vencedor! O que acha da força congelante do cisne? É muito mais legal jogar em português. Até porque... Né? Mamãe! 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 Beleza! Yéééééé! Mamãe! Summa! Heleza! Elocos! Vamos pular aqui a cutscene E é exatamente O Shun vai lutar agora contra o Gemini Mas na minha opinião O Shun é muito apelão nesse jogo Ele consegue atacar os inimigos de muito longe Mesmo com as correntes Eu acho que já é apelância Mas contra os gêmeos Eu nem acho tão injusto Aliás ele é muito rápido E ele consegue se transportar também Bora começar logo Provavelmente esse daqui vai ser mais fácil O que é de errado com a corrente Ela não se mexe Ela não responde Vocês estão vendo é muito apelão Ela não se mexe Ela não responde O cavaleiro de sede 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 Caraca Ah não 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 Agora sim Toma isso Gêmeo Boa Coração Depende Boa Boa Tornal Deepak Tornal Decidou Navor Ah, não vai, não. Eu não quero ferir e nem machucar ninguém. Mas eu tenho que derrotar você pelos meus amigos e por Atena. Vocês estão vendo isso como é muito apelão. Eu não quero derrotar você pelos meus amigos e por Atena. Eu não quero derrotar você pelos meus amigos e por Atena. Esse é o poder do Único. Ele deve estar me protegendo de longe. 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 O cavaleiro de ouro diante de nós é apenas uma ilusão. Nesse caso, o labirinto da casa de gêmeos não existe. Foi tudo uma ilusão. Ganhei. O cavaleiro de ouro diante de nós é apenas uma ilusão. Nesse caso, o labirinto da casa de gêmeos não existe. Foi tudo uma ilusão. Vamos acabar com ele. Quem não percebeu, ele não conseguiu dar um golpe na gente até agora. São filmes. Toma. Vocês estão vendo.outsima muito apelã. Ah! Não há esse capatório. Toma. Tinha a boca! Tinha a boca! Não! 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 Corrique de Odrômeda! Perfeito! Olha isso! Vencedor! Perfeito! Sério, o Shun é ever apelão! A dor de Yin e Yang Eu não entendi essa frase, a dor de Yin e Yang. Por quê? Se vocês verem, deixem aí nos comentários. Eu usei muito do meu poder. Então é isso galera, como eu prometi, joguei duas batalhas. Se você gostou, deixe seu like. Se gostou muito, deixe seu like. Se gostou muito, deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe as redes sociais que tem aí embaixo do canal. Então é isso. Um beijo pra quem quiser. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí